O que é amor? O que é? O que é amor? O que é amor? O que é amor? aqui lego 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 Rafa aqui lego caro eita caro eita aqui eita covita boloto covita eita sora jani jani bolo eating sugar no papa telling lies no papa open your mouth no bolo eita ma eita ma bolo malo É, amor.